Olá, para mais um dia do Advent of Code, desta vez dia 12. E tentando fazer um resumo muito rápido daquilo que é o dia de hoje, hoje era algoritmo de escalada, e aquilo que nós temos é um mapa com alturas definidas por letras, e cada letra representa uma altura, sendo que o A é a altura mais baixa, e o Z é a altura mais alta. E aquilo que nós temos é o ponto de partida S, que equivale a um A em termos de altura, e temos o ponto de chegada, este E, que equivale a um Z em termos de altura. E aquilo que nós temos é de fazer o caminho, encontrar o caminho mais curto entre o S e o E, sendo que só podemos saltar para a casa seguinte se essa casa tiver uma diferença de no máximo 1, ou seja, podemos passar do A para o B, podemos passar do B para o C, mas não podemos passar diretamente do A para o C, mas podemos fazer descidas, ou seja, passar do C para o A, só não podemos subir mais do que uma. As movimentações só podem ser feitas na horizontal ou na vertical, ou seja, cima, baixo, esquerda ou direita, e cada passo representa, portanto, um passo é um só, e temos que conseguir chegar à solução no menor número de passos possível. E então, neste caso, ele faz um caminho que começa aqui no S, vai para baixo, depois direita, depois baixo, depois direita, baixo, baixo, direita, direita, e faz aqui uma espiral em que vai à volta do E até chegar ao E através do Z. E então, o que nós temos aqui na parte 1 é então contar os passos necessários. Para fazer isso, resolvemos fazer um algoritmo, eu e a minha convidada Lara, se quiserem ver a repetição de live, podem chegar ao YouTube. Então, o que nós temos para a parte 1 é então o tratamento do input, como sempre, e depois, nesse input, aplicamos um BFS. Esse BFS significa Breath First Search, ou seja, procura em largura primeiro. Vamos então ver o que é que é o parsing put. A única coisa que fazemos é, por cada uma das linhas, convertemos essas linhas para bytes, ou seja, não precisamos converter necessariamente o A para 1, mas, considerando o valor ASCII, sabemos que o A, minúsculo, é 97, o B é 98, o C é 99 e por aí fora. Então, temos uma medida de qual é que é um número que é maior do que o outro, então não precisamos explicitamente converter os números. Consideramos só o valor em byte, que já é um número comparável. Depois, aquilo que fazemos é substituir o S e o E pelas suas alturas, para termos uma coisa normalizada, então substituímos isso, e guardamos também, enquanto fazemos aqui o parsing put, guardamos qual é o starting point, que é o S, e guardamos na estrutura o finish point. Então, esta estrutura puzzle input tem um mapa, que é um array bidimensional de bytes, e o starting point e o finish point. Estes pontos são pontos que têm a linha e a coluna, as coordenadas. Então, este é o puzzle que nós temos, e o BFS, esta pesquisa em largura, o que é que faz? Talvez a forma mais fácil seja mostrar um pouco mais visual, ou seja, temos aqui este mapa, e aquilo que vamos fazer é percorrer em largura, ou seja, vemos todos os passos, começamos no passo zero, e experimentamos. Dá para andar para baixo? Ok. Dá para andar para a direita? Ok. Então, esses são os dois pontos que vamos ver a seguir. Então, vamos marcando, à medida que visitamos cada uma das casas, começamos sempre, temos uma lista de casas a visitar, começamos com a posição de partida, que é a única casa que temos na lista para visitar, único ponto, e vamos marcar a partir do passo zero, por onde é que nós podemos ir. Então, se estivermos aqui neste S, podemos ir para a direita e para baixo, porque ambos são altura A. Então, vamos marcar estes pontos para visitar, vamos adicionar a uma lista, e vamos marcar estes pontos como visitados, e com uma distância 1. A partir de cada um destes pontos, vemos este ponto, este A, portanto, e vemos, podemos visitar para a direita, certo? Então, adicionamos a lista para visitar, podemos visitar para baixo, certo? Então, adicionamos a lista para visitar. A esquerda, não vamos visitar, porque a casa já está visitada, e obrigatoriamente foi feita em menos espaços do que estamos agora. Então, marcamos estes espaços, depois vemos a outra, que era de valor 1, que é neste caso este A, vemos para a direita, sim, podemos visitar, mas já está na lista, e este A aqui em baixo, podemos visitar também, adicionamos à lista. Então, o segundo passo, temos um mapa atualizado, das casas que já visitámos, mas desta vez com o passo 2. O próximo passo a seguir, é fazer o passo 3, e vou só chamar a atenção que, deste B, que é este 2, não chegamos nada à direita, não temos nada para visitar, porque entre o B e o Q, é mais do que uma altura de distância. E então, aí não atualizamos. E vamos construindo o nosso mapa desta forma, ele vai avançando, e vai avançando, neste caso é o único caminho disponível, mas se houvesse mais do que um caminho, ele ia percorrer vários caminhos ao mesmo tempo, até encontrar um beco sem saída, ou até chegar ao final. E então, é isso que nós avaliamos. Portanto, isto é a construção do array, do mapa de visitados, um array bidimensional de inteiros, que começa com um número muito grande, que é instanciado com um número muito grande, começamos a casa de visita, com o valor 0, 0 passos, e depois temos a tal lista, a tal FIFO, first in, first out, deixa só comentar este aqui, que foi para construir, este auxiliar. E então, o que é que nós temos aqui? Temos o elemento atual, que eu vou guardar no current, e vou guardar a sua linha e coluna, e aquilo que nós precisamos fazer é, avaliar a condição de paragem, ou seja, se a linha e a coluna são, aquilo que está no finish point, caso isso seja verdade, eu retorno qual foi o número de passos, até chegar aqui. Então, antes disso, para construir o mapa, de visitados, aquilo que eu faço é avaliar à direita, portanto, verifique se ele está no limite do ecrã, da tela, neste caso, no limite do mapa, se eu for mais uma coluna para a direita, ou seja, C mais um, se isso ainda é menor, do que o número de colunas disponíveis. Verifico se, a casa à direita foi visitada, e verifico também, se a altura, a altura da casa onde eu estou, da posição onde eu estou, mais um, se é maior ou igual, à posição que eu quero visitar. Então, verifico se estou no limite do mapa, verifico se já foi visitado, e verifico se tem apenas um de diferença, ou menos. Caso seja verdade, adiciono essa nova coordenada à lista, à FIFO, este first in, first out, e marco este canto como visitado, adicionando-lhe mais um passo. A mesma coisa para a esquerda, para cima e para baixo, e no final, removo o elemento da lista. E isto dá-nos a solução da primeira parte. A segunda parte, tem um pequeno twist, que é os elves, que querem, isto é um mapa, das altitudes, e então eles querem transformar isto, em uma trilha, e então, querem saber, querem começar a trilha, num ponto A, e querem terminar no ponto E. E então, temos que ver, para todos os pontos A disponíveis, qual é o que tem menos passos, até chegar ao E. A partir disto, pode parecer que a solução certa, é verificar para cada A, fazer este mesmo teste, mas, se pensarmos um pouco, faz muito mais sentido, já que o ponto de chegada é o mesmo, fazer o caminho inverso, ou seja, a partir do ponto de chegada, vamos descendo, no máximo, uma unidade cada vez, vamos descendo, até chegar ao primeiro A, e assim que encontrarmos o primeiro A, paramos, temos a nossa condição de paragem, e então, foi isso mesmo que foi feito aqui, portanto, o parse input é igual, mas desta vez, aplicado um BFS parte 2. Este BFS parte 2, é exatamente igual, em quase tudo, a diferença é que a condição de paragem, é verificar se é a letra A, e a outra coisa, verifico os extremos do mapa, mas aqui faço a condição contrária, em vez de, aliás, aqui faço a condição contrária, em vez de verificar se o C, a posição mais de 1, é menor do que o mapa, da posição que eu quero ver a seguir, faço ao contrário, a posição menos de 1, de onde estou agora, se é menor ou igual, a posição que eu quero andar, então, faço a mesma coisa, mas ao contrário, isso dá-me uma solução, extremamente rápida, e fácil de calcular, então, hoje, o problema foi esse, e, já sabem, partilhem, com quem acham que, devem partilhar, e façam, aquelas coisas de subscrever, e de gostar no vídeo, se acharem que é um conteúdo interessante, da minha parte, é tudo, e até ao próximo dia, obrigado. Obrigado.